Música Alô, hoje dia 18 de outubro, vamos as notícias de hoje? Olá, J.R. Guzzo, ditadura terrorista do Hamas, sobrevive com apoio da esquerda. O que se exige de Israel, entre peritos em questões internacionais que dão entrevista na mídia, é uma decisão impossível de ser tomada. Depois dos ataques selvagens que Israel sofreu dos terroristas do Hamas, com o massacre de inocentes entre eles e três brasileiros, o assassinato de bebês, o sequestro de reféns, torturas e estupros, a reação imediata e quase unânime das classes intelectuais civilizadas, foi pedir a caçação imediata das utilidades por parte dos dois lados. É uma pena realmente que não tenham feito seus apelos de paz antes da chacina executada pela resistência do povo palestino. Não teria havido então a morte de nenhum civil palestino, nem os bombardeios contra os centros de operação do Hamas em Gaza, nem a fuga de refugiados das zonas de guerra, que os terroristas, aliás, tentam impedir bloqueando estradas e obrigando a população a sofrer com as bombas de reação israelense. Sem a agressão, na verdade, haveria paz, como ocorre com outros vizinhos do Estado de Israel, mas a ditadura do grupo terrorista em Gaza não existe com paz, só consegue sobreviver com a guerra e o apoio que recebe da esquerda mundial. O que se exige de Israel entre os professores universitários, peritos em questões internacionais que dão entrevistas na mídia, leia-se, globo, lixo, formadores de opinião e o restante desse bioma, é uma decisão impossível de ser tomada depois do assassinato a sangue e frio de 1400 israelenses, recomendam eles todos. Israel não deveria reagir com nenhuma medida de força, teria de convidar o Hamas, a ONU e a Anistia Internacional para negociações de paz e ficar esperando o próximo massacre. Praticamente não se fala mais dos crimes cometidos no ataque do dia 7 de outubro. A preocupação é começar um diálogo para o atendimento das reivindicações palestinas, algo muito pouco provável. Considerando-se que o objetivo oficial do Hamas é a extinção material do Estado de Israel e a expulsão dos 9 milhões de judeus que vivem lá, o que a esquerda sugere que Israel faça então? Não é viável propor que os israelenses se suicidem ou entreguem tudo o que tem ao Hamas. Exige-se então que cessem as hostilidades. O que mais? Mais nada. Há uma pregação maciça, universal e permanente para Israel, tratar as populações civis com a humanidade que o Hamas jamais teve em relação ao povo israelense. É extraordinário esse propósito, que o mais trágico ataque ao povo de Gaza até agora veio dos próprios terroristas. Um grupo rival do Hamas errou a pontaria ao disparar um míssil e matou 500 pessoas dentro do hospital. Nunca se menciona que só há vítimas entre os palestinos porque Israel foi agredido com um ataque criminoso. Ninguém teria sido ferido ou morto de nenhum dos dois lados se o Hamas não tivesse feito o que acaba de fazer. Israel não está executando uma vingança e nem agride inocentes para aterrorizar pessoas como fez o Hamas. Está combatendo um inimigo militar que prega abertamente a sua destruição. Pode até conviver com ele, cada um do seu lado da fronteira, mas não pode deixar que os terroristas invadam seu território, exterminem os seres humanos e destruam alvos civis e não disparem um tiro em legítima defesa. Pois é isso, Guzzi, você disse tudo. Um pouco extenso aqui, o artigo eu tive que ler tudo, porque faltou luz aqui, eu tive que refazer tudo de novo. Mas foi bom, porque aí eu li tudo novamente. E sobre esse início, na guerra, a primeira vítima é, existe um ditado, a primeira vítima é a verdade. E foi isso mesmo, eu falei no vídeo de ontem, minha esposa estava assistindo agora, mais cedo, da Atena, na Band, Band Comunista, e ele estava falando o seguinte, ainda estava falando, investigando com os repórteres lá da Band, o que foi o caso do míssil que atingiu o hospital. Gente, já não sabe, desde ontem eu já sei isso. Aqui no Ex, já tinha sido informado, já tinha um vídeo, não achei agora, mas tinha um vídeo, o míssil explodiu em cima do hospital e caíram lá os estilhaços. Foi isso que aconteceu, parece que foi só em um estacionamento. Está aqui, Israel, e diz aqui, Artilharia de má qualidade e despreparo provocaram a tragédia do míssil que explodiu lá. Então vem aqui também, Israel divulga áudio de terroristas do Hamas, admitindo que foguete foi lançado da faixa de Gaza. Olha, viu? Tem aqui, o áudio confirma a versão do exército israelense, que também divulgou diversos vídeos e imagens, que demonstram os estilos que foram disparados de dentro da faixa. Olha aqui, está aqui. No áudio, os terroristas do Hamas reconhecem que os restos do foguete são peças locais, e não os estilhaços israelenses. Eu lhes digo, esta é a primeira vez que vimos um míssil como este cair, e é por isso que dizemos que pertence à jihad islâmica palestínica. Diz um dos terroristas. É nosso? Pergunta o segundo. Parece que sim, respondeu o primeiro. Quem o diz? Pergunta o segundo. Eles dizem que os estilhaços do míssil são estilhaços locais, e não estilhaços israelenses. O homem acrescenta que o foguete foi disparado do cemitério atrás do hospital, e errou e caiu sobre eles. O áudio confirma a versão do exército israelense. Tá bom? Então agora vamos aqui ao exe novamente, vamos voltar ao Twitter, ao exe, falando aqui o seguinte, a Glaze Hoff, olha o que ela disse, bolsonarista, a mentira. Estão contando a mentira à esquerda, os jornalistas, os jornalistas da Globo News, da Folha. Bolsonarista, bolsonarista segue mentindo, delirando na rede de subindo ataques à Lula Oficial. Depois da reunião do Conselho de Segurança, foram 12 votos a favor da proposta de cessar fogo, cessar fogo apresentada pelo Brasil, mostrando grande articulação do nosso presidente, o anão. O veto à paz foi justamente dos Estados Unidos. Com certeza, quem pode vetar, Estados Unidos, Rússia, parece que são quatro países só, que não são anões, que não são anões diplomáticos. Glaze, Nós somos anões diplomáticos com o Bolsonaro, não, mas com o Lula é, nós somos anões. Parece que em 2014, Israel já tinha chamado o Brasil de anão diplomático, voltou novamente, indiretamente, como se fosse um puxão de orelha. Olha aqui, Luiz Cláudio, Nada tirou tanto o sono dos petistas, quanto o fiasco do PT e do Brasil, de Lula, no trato com os ataques terroristas do Hamas. Anão diplomático, fomos vencidos no Conselho de Segurança da ONU. Os judeus percebem que o PT e Lula são antisionistas. A mídia é bem paga, né? Está trabalhando bem, mas aqui, vamos botar aqui o vídeo da... Aqui nós temos um ministro nosso aí, né? Um ministro dos Direitos Humanos, que não se manifesta. Ele é negro. E aqui, ó, essa aqui é uma negra que nos orgulha. Não é à toa que ela está lá no... No... Está no Conselho da ONU. E... Mandando, hein? Está mandando. Olha o que ela disse aqui, tá? Vamos ver aqui o que ela disse. Colegas, os Estados Unidos estão desapontados por essa resolução não fazerem menção aos direitos de autodefesa de Israel. Todas as nações do mundo, Israel tem o direito exerente da autodefesa, conforme o artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Após ataques terroristas anteriores por grupos como Al-Qaeda e ISIS, este conselho reafirmou esse direito. Este texto deveria ter feito o mesmo. O texto do Brasil, né? O texto da Grazi Hoffman e da turminha do PT. Olha aqui, para finalizar uma... Mais um... Agora eu estou na mania... Mania de todo dia agora fazer vídeo, no final falar um... Um versinho, né? Solta a música aí, DJ. Hamas não é Palestina, Hezbollah não é Líbano, Al-Qaeda não é Paquistão, Talibã não é Afeganistão, Farc não é Colômbia, Bocorã não é Nigéria, Novo Irã... Novo Irã não é Irã, Estado Islâmico não é Iraque, PT não é Brasil, só grupo terrorista. Obrigado a quem assistiu o vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau!